E aí meus manos, no vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer os aldeões trabalharem pra vocês O primeiro passo é encontrar uma vila, essa vila aqui parece de boa, então vamos fazer isso aqui Agora temos que matar o Aron Golem, pra ele não ficar no nosso caminho Beleza, agora vamos contar pra eles quem é o novo líder e pra quem eles trabalham E aí meus manos, vocês trabalham pra mim agora, comecem construindo uma mansão, vocês tem 10 minutos Meus manos, e isso, a mansão tá ficando braba, gostei de ver Ei yo, por que você não tá fazendo nada meu mano, vai procurar uns diamantes vai Olha só isso meus manos, deixa o like e se inscreve se gostou da estátua Ei yo, chega de papo furado, a vila precisa de muros, agora Que isso, agora a vila tá blindada Beleza meus manos, como podem ver os aldeões tão trabalhando pra mim e... O que que foi isso? Ora, 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 o que temos aqui? Alguém dormindo no serviço Pera aí, meu mano, mas que... Que isso rapaziada, minha mansão tá pronta Caraca maluco, tá muito bonita Valeu meu mano Beleza, vamos inaugurar Que isso, vamos nessa Vamos ver como é que tá lá dentro Que isso, meus manos Um tubarão, que loucura Olha só essa TV, meus manos 4 Carlos É rapaziada, hoje eu me tornei um rei E amanhã vai começar o meu reinado Fala comigo meu mano, conseguiu encontrar outras vilas? Boa Tunico, me mostra Caraca Tunico, design gráfico Beleza, aqui estamos nós Eu acho que eu vou atacar essa vila amarela aqui O que que você acha meu mano? Beleza, todo mundo pronto? Beleza, meus manos Vamos seguir o plano E aí rapaziada Meu nome é Grox Viemos em paz Beleza, beleza rapaziada Um minuto de silêncio, por favor Eu queria ver o líder de vocês Eu trouxe um presente pra ele Olha o homem Muito prazer te conhecer, meu cria Aí brother Entrega o presente pra ele, vai Beleza rapaziada Um já foi Agora vamos pegar esse daqui Vai ser moleza Beleza rapaziada Preparem os canhões É isso aí Quando vocês quiserem Meus manos Eles não estão prontos pra isso Bro, isso foi muito fácil Beleza, vamos pra próxima Socorro Beleza, vamos pra próxima Meus manos Beleza, todo mundo pronto? Cara, esse vai ser fácil demais Eles nem vão saber De onde veio isso Beleza Ai, faltam só três Vamos nessa Beleza, todo mundo pronto? Ei, yo Tapem os ouvidos Rapaziada Beleza, meus manos Comenta aí embaixo O que vocês querem ver Na semana que vem Fui 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 E aí